Jeito de menina Que me dá prazer Água cristalina que mata a minha sede Que por muitas vezes eu quero beber Dona dos meus sonhos, mundo de ilusão Vem pra dar uma chance a esse coração Dona dos meus sonhos, mundo de ilusão Vem pra dar uma chance a esse coração Moça bonita, o teu corpo incender Me deixa louco com vontade de amar Corpo dourado, bronzeado pelo sol Você é minha princesinha do lugar Sou teu vaqueiro, teu pião, teu boiadeiro Teu companheiro na hora de namorar Na vaquejada, só dá eu, só dá você E a gente vai mexendo o corpo sem parar Ai, ai, só dá eu, só dá você 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 Segura, puxa o pólo e o seu foneiro Moça bonita, nessa noite só dá nós Menina linda, do cumbum arrebitado Do cabelo cacheado, nessa noite só dá nós Segura, puxa o pólo e o seu foneiro Moça bonita, nessa noite só dá nós Menina linda, do cumbum arrebitado Do cabelo cacheado, nessa noite só dá nós Ai, ai, só dá eu, só dá você 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 Você chegou bem devagar Meu olhar Parecendo um bicho mansinho Querendo se aconchegar O meu anjo da guarda de bobeira Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar O meu anjo da guarda de bobeira Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar Quando bate um coração Tudo pode acontecer A razão manda assaltar E a paixão manda prender O ciúme quer matar A saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Epa! Uh! Olha a câmera! Ajuda! 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 Obrigado.